Juta, 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 juta pra mim a ideia Os moralistas estão se entrando Mas os libertinos não os deixaram passar Estão montadas as nossas barrigadas Nas torres de marfim podendo ser desfrutinada A ilusão dos moralistas com seu juízo Seguem pra lá a esperança e um sorriso Mais um caravão, autor da libertina Vai trazer um pentaval Mais um caravão, autor da libertina Vai trazer um pentaval Os moralistas com sua batuta Estão tentando nos impor sua conduta Os moralistas com suas conquistas Querem riscar os nossos nomes nessas listas Os moralistas com sua batida Querem riscar o autor da libertina Mais um caravão, autor da libertina Vai trazer um pentaval Os moralistas com sua sina Querem fazer-nos valer sua rotina Os moralistas com seus quadrados Acham que todos podem ser manipulados Acham que todos podem ser manipulados E no caravão, autor da libertina E no caravão, autor da libertina Vai trazer um pentaval E no caravão, autor da libertina Vai trazer um pentaval Ô libertinos O libertinos Passam de mim O eterno carnaval Ô libertinos Passam de mim O eterno carnaval Chuta, 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 chuta A curva, a curva, a curva libertina! Amor e liberdade, libertina!